E só quem tá comendo água, joga a mão pra cima e tchê, 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 tchê Cê tá pesado, hein? Solta esse sol, hein? Vai, vai! É o bicho, hein? É o do que vai, ó, pisando diferente, hein? É o do que vai, ó, pisando diferente, hein? Pra vaquejada tá rolando, os varedão tá tocando Nas minhas já tão descendo e os cabra tão tudo olhando Desce o cavalo pra curtir o paredão Desce o cavalo pra curtir o paredão Desce o cavalo pra curtir o paredão E com a botina de couro, com a caneca na mão Chapeu tá na cabeça e as ovinhas vão no chão Desce o cavalo pra curtir o paredão Desce o cavalo pra curtir o paredão Desce o cavalo pra curtir o paredão O movimento é fácil, cê já sabe, né? Só desce o solete, mas tem pesadão É o bicho, hein? Ao vivo é muito mais gostoso A maqueijada tá rolando Os paredão tá tocando As minas já tão descendo e os cabras tão dozalhando Desce o cavalo pra curtir o paredão Já pulaço e o paredão Desce o cavalo pra curtir o paredão Desce o cavalo pra curtir o paredão Com a botina de couro, com a caneca na mão Chapéu tá na cabeça e as galega lá no chão E desce o cavalo pra curtir o paredão Desce o cavalo pra curtir o paredão Desce o cavalo pra curtir o paredão Só desce o solete, quem pensa não Fiel bicho, hein? Fiel bicho Fica estúdio gravações Aham, aham Meu repertório mais atualizado na varia do Brasil Eu tô vivendo, menino Toma de sucesso Atualizou Vivi com o Donbibor O Paquete foi me apaixonar por essa malandra Por essa bandida que só quis me usar Só quis me enganar Deu um chá de cama Como é que não cama nessa safada? Uou, tudo falou Pra não chonar, mas meu coração chonou Uou, e ela que tem fama É ruim no amor, mas é boa de cama É que jogo sem sentimento Sem sentimento Sem se apaixonar, se preparar por sofrimento É que o cedo, 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 sem sentimento É que o jogo sem sentimento Se se apaixonar, se preparar por sofrimento É que o cedo, 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 sem sentimento Se se apaixonar, se preparar por sofrimento Só desse solinho que é pesadão Eu vou ficar em estúdio O Paquete foi me apaixonar por essa malandra Por essa bandida que só quis me usar Só quis me enganar Deu um chá de cama Como é que não cama nessa sabada? Uou, todo mundo falou Pra não chonar, mas meu coração chonou Uou, e ela que tem fama É de namor, mas é boa de cama É que eu jogo sem sentimento Eu fico sem sentimento Se se apaixonar, se prepara Por sofrimento É que eu fico zero, zero, zero Se se apaixonar, se prepara Por sofrimento É que eu jogo sem sentimento Eu fico sem sentimento Se se apaixonar, se prepara Por sofrimento É que eu sinto, sinto, sinto Sem sentimento Se se apaixonar, se prepara Por sofrimento Que boy no piseirão Que boy no piseirão Solta que é o bicho Chama Quem não sabe dançar, se balança Pra um lado, pro outro Quer namorar comigo Tá de palhaçada Eu sou da putaria Não tô valendo nada Tu quer? Quer casamento Mas eu quero cachorrada Nada contra certinhas Mas eu gosto é da errada Quer namorar comigo? Tá de palhaçada Eu sou da putaria Não tô valendo nada Tu quer? Quer culpa? É cachorrada Nada contra certinhas Mas eu gosto é das erradas Na pernaz Não tô valendo nada Eu sou da putaria Mas eu gosto é da putaria Major do outro Ao menos eu gosto é da putaria Que tal eu gosto é da putaria Não tô valendo nada Você vai dar uma porção Que tal eu gosto é da putaria Essa padaria Porque tal eu gosto é da putaria Quer namorar comigo? Tá de palhaçada Eu sou da putaria, não tô valendo nada Tu quer casamento, mas eu quero é cachorrada Nada contra as certinhas, mas eu gosto é das erradas Namorar? Vem, vem! Tá de palhaçada Onde é que eu sou da putaria? Não tô valendo nada Tu quer casamento, mas agora cachorrada Nada contra as certinhas, mas eu gosto é das erradas E gru veste meu baixo, e meu pé Solta esse solinho, quer pensar não? Que não sabe o acesso e balança De um lado e do outro, de um lado e do outro E é o Michel e o Donk Boy Vem no facinho do debochado Solta no swing Tô falando pra geral, porque eu vivo assim Diz que não tomo jeito, tu é quem paga meu boleto, porra Se eu te incomoda, então desliga o celular Nós pode até ser liso, mas nós sabe luxar Não gosta da minha cara, do meu jeito debochado Sinto muito, olha como eu tô preocupado Vai no bar, sim, vem! Vem do passinho do debochado A pisadinha do debochado Vem do passinho do debochado Tô falando pra geral, porque eu vivo assim Diz que não tomo jeito, tu é quem paga meu boleto, porra Se eu te incomoda, então desliga o celular Nós pode até ser liso, mas nós sabe luxar Não gosta da minha cara, do meu jeito debochado Sinto muito, olha como eu tô preocupado Move mentinho, vai, vai Vai no partido debochado A pisadinha debochado Vai no partido debochado Vai no partido debochado Vai no partido debochado A dong boy, vem no pisadinha de ferro Atualizou, vai Fica em estúdio, gravações ao vivo é mais gostoso Vou me chamar no whatsapp, querendo se envolver Ela tá doida pra quicar, bota a raba pra mexer Então me diz novinha a posição que vai querer Vina para o dong, que o pancadão vai bater Fica em estúdio, gravações ao vivo é mais gostoso Fica em estúdio, gravações ao vivo é mais gostoso Me chamou no whatsapp, querendo se envolver Ela tá doida pra quicar, bota a raba pra mexer Então me diz novinha a posição que vai querer Fica em estúdio, gravações ao vivo é mais gostoso O Donk Boy O que é sucesso no Tik Tok O Donk Boy toca menino Chama Olá, bom dia Bom dia, me diz que sou um erro Mas quer errar todo dia Bom dia, bom dia Em um bem você senta Em um bem não se confia Bom dia, bom dia Tô com saudade de tudo Meu pedacinho de ousadia Você tá, você tá Sem burocracia Que nós te patrocina É o Donk da putaria Você tá, você tá, você tá safadinha Porque nós te patrocina É o Donk da putaria Chama Sem burocracia Que nós te patrocina É o Donk da putaria Senta, você tá, você tá gostosinha Porque nós te patrocina Olha o Lá Bom dia Olha, bom dia Me diz que sou um erro Mas quer errar todo dia Bom dia Bom dia Vem um bem você senta Em um bem não se confia Bom dia Bom dia Tô com saudade de tudo Meu pedacinho de ousadia Vem Senta, você tá Você é burocracia Porque nós te patrocina É o Cheque da putaria Você tá, você tá Você tá safadinha Porque nós te patrocina É o Donk da putaria Vai sentando, vem Vai sentando, vem Vai sentando, vem Vai, vai Vai do chão morena Vai do chão morena Vai do chão galega Galega, delícia Vai, vai, vai Vai, vai Vai, vai Senta, senta Senta, senta É o Bicho, hein É o movimento gostoso É o Donk, vai, menino Chama Chama Yeah Chama 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 Calça, balançando a bunda Tudo embrassado, esmacharada Tá maluca, é que ela senta Machuca, senta Machuca, e chega de luz Que ela querinha, tá maluca É que ela senta Machuca, e senta Machuca, tudo embrassado Macharada, tá maluca Eu vou te confessar porque aqui não tem mistério Vou te confessar porque aqui não tem mistério E eu sou gata top Fazendo sucesso E só não se apaixona porque o seu cimento é certo E só não se apaixona porque o seu cimento é certo É que ela senta Quica, rebola pro pai É que ela senta Quica, rebola pro pai Festa de vaquejada É que ela senta Quica, rebola pro pai É que ela senta Quica, vai sentando Festa de vaquejada É que ela senta Festa do caral Festa de vaquejada É que ela senta Festa do caral Festa do caral Festa do caral Festa do caral Balançando a bunda, tudo embrassado, senta trajada E de bota e de calça, balançando a bunda Cheia de uísque, a maquerinha tá maluca, é que ela senta Machuca, senta, machuca Cheia de uísque, a maquerinha tá maluca, é que ela senta Machuca, senta, machuca E tudo embrassado, macharada, fica doida Eu vou te confessar porque aqui não tem mistério Eu vou te confessar porque aqui não tem mistério É só gata top, fazendo sucesso Só não se apaixona porque o sofrimento é certo É só gata top, fazendo sucesso Só não se apaixona porque o sofrimento é certo É que ela senta, quica Rebola pro pai, é que ela senta Olha a festa de maquejada, entra a festa do pai Senta, quica Rebola pro pai, é que ela senta Quinta, é bola, vem Festa de maquejada, entra a festa do caralho 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 São Gonçalo dos Campos Vamos fazer essa festa uma rave Vai, joga a mãozinha pra cima E joga a mãozinha pra cima Tchê, 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 tchê Vai começar a rave do peão Chama, chama Chama, chama, chama Chama, chama Chama, chama Chama, chama Solta esse solinho que é pesadão Vai Tá batendo, tá batendo, tá batendo pesadão Tá batendo, tá batendo festa rave do peão Tá batendo, tá batendo, tá batendo pesadão Tá batendo, tá batendo festa rave Peguei o meu merrante, ilustrei a minha porta Liguei meu paredão, joguei em cima da carroça Chamei a peãozada, que hoje tem balada Candieiro, luz de LED rave com vaquejada Vem, vem! Tá batendo, tá batendo, tá batendo pesadão Tá batendo, tá batendo festa rave do peão Tá batendo, tá batendo, tá batendo pesadão Festa rave era um grito de guerra, vem, 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 vem! Cê tá pesadinho, pesadinho, pesadinho E festa rave do peão, pesadinho, pesadinho Solta esse solim, que é pesadão, clavinho! E é, e é, e é o bicho, hein! É o sucesso, Nogue! Rave do peão Peguei o meu merrante, ilustrei a minha porta Liguei meu paredão, joguei em cima da carroça Chamei a peãozada, que hoje tem balada Candieiro, luz de LED rave e vaquejada Vem, vem! Vai, vai! E tá batendo, tá batendo, tá batendo pesadão Tá batendo, tá batendo, tá batendo pesadão Tá batendo, olha o grito de guerra Cê tá pesadinho, pesadinho E festa rave do peão, pesadinho Pesadinho, pesadinho Bora de novo, bora de novo, vocês aprenderam, vem! Vem! Cê tá pesadinho, pesadinho Pesadinho E festa rave do peão, pesadinho Pesadinho, pesadinho Que é pra bater no paredão É o Dong Boy, menina Dong Boy Repertório novo Vatalizou tudo, menino Vem cá, estúdio, produção Vem! Vem lá e vai achando que não vai doer Que vai ser molezinho esquecer Te prepara que tu vai sofrer Vem! Quando a balada catar Quando o teu corre passar Quando a ressaca de saudade implora por mim Só não esquece que eu te avisei Que ia ser assim Tu pode me evitar Pode me bloquear Mas não vai conseguir me deletar do coração Tu pode até beijar Mas depois vai ligar Querendo aquela nossa revoada no colchão Fazendo do 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 Fazendo do 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 Fazendo do 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 E vai, vai achando Que não vai doer Que vai ser molezinha e sinceridade Se prepara que tu vai sofrer Quando a balada acabar, quando teu corre passar Quando a ressaca de saudade implora por mim Só não esquece que eu te avisei que ia ser assim Tu pode me evitar, pode me bloquear Mas não vai conseguir me deletar no coração Tu pode até beijar, mas depois vai ligar Querendo aquela nossa revoada no colchão Fazendo dum-dum-dum-dum-dum Vem do 파zendo brega funk Vem Pode me bloquear, mas não vai conseguir me deletar no coração Tu pode até beijar O movimento foi gostoso aí, não foi? Vamos parar de novo, vem Banda fazendo dum-dum-dum-dum-dum-dum Banda fazendo dum-dum-dum-dum-dum-dum-dum É o repertório novo do jogo Chama Sucesso Rafinha Big Love João Gomes, estouro, vem menino E meu amor ainda é seu Sempre lhe pertenceu E nunca pare, nunca pense, nunca diga não Nunca perca a razão E esse amor Ele é todinho seu E esse amor Sempre lhe pertenceu E esse amor que me leva à loucura Me faz sonhar, enlouquecer Você, minha vida é meu céu Ai, 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 vem me dar prazer E esse amor Ele é todinho seu E esse amor Sempre lhe pertenceu Chama Na verdadeira do domingo Bora, rapaz Meu amor Ainda é seu Sempre lhe pertenceu E nunca pare, nunca pense, nunca diga não E nunca perca a razão E esse amor Ele é todinho seu Ele é todinho seu E esse amor E esse amor Sempre lhe pertenceu E puxa do sol E vem Vem cá, estúdio, produção Tão, não Tão, não Tão Lembrando que noventa Tem turnê do Doki Boy em São Paulo, menino SP Mix Bora, amor Bora, meu parceiro Zimar Bora, linda Chama 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 A sua amiga veio me falar e logo depois Que você foi desabafar sobre nós dois E o passatempo dele é fazer raiva e o meu era fazer amor E na minha cama dormia pelada e na dele me cobertou É que com ele você tenta comigo, você chega e senta Tá com saudade de mim porque ele não aguenta E sabe que comigo até o tapa é diferente Deixa a marca na sua bunda e o seu vento É que com ele você tenta comigo, você chega e senta Tá com saudade de mim porque ele não aguenta E sabe que comigo até o tapa é diferente Deixa a marca na sua bunda e o seu corpo quente Eu tô aqui doido de verão Sucesso de amplificador A sua amiga veio me falar e logo depois Que você foi desabafar sobre nós dois Que o passatempo dele é fazer raiva e o meu era fazer amor Que na minha cama dormia pelada e na dele me cobertou É que com ele você tenta comigo, você chega e senta Tá com saudade de mim porque ele não aguenta E sabe que comigo até o tapa é diferente Deixa a marca na sua bunda e o seu corpo quente É que com ele você tenta comigo, você chega e senta Tá com saudade de mim porque ele não aguenta E sabe que comigo até o tapa é diferente Deixa a marca na sua bunda e o seu corpo quente Que não sabe dançar se balança nem oh É o Doni Boy O Doni Boy não fizerá Doni Boy Hoje tem festa de gado Maridão na roça e mulher pra dançar colado Hoje tem festa de gado Hoje tem boi no chão, vaqueiro botando pegado Já organizei minha galera, hoje é sem limite Já preparei o fim e a parra é no meu caminhão No traje de vaqueiro bota cavalo selado Hoje nem a pau eu tô no pó no meu caixão E as gatas bebem e descem até o chão E viram lindo dançando com o rosinho Batendo a bota sobe o poeirão E vaquejada boa só pra estar assim Tem festa de gado Maridão na roça e mulher pra dançar colado Hoje tem festa de gado Hoje tem boi no chão, vaqueiro botando pegado Já organizei minha galera, hoje é sem limite Já preparei o fim e a parra é no meu caminhão No traje de vaqueiro bota cavalo selado Hoje nem a pau eu tô no meu caixão Paredão na roça e mulher pra dançar colado Hoje tem festa de gado Hoje tem boi no chão, vaqueiro botando pegado É minha vaqueira maluco, minha vaqueira maluco Minha vaqueira maluco, minha vaqueira maluco Chama na porta, menino É o bicho É o bicho Que não sabe dançar se balança Um lado, um lado, um lado, um lado, um lado Olha a novinha mimada, olha que puta trepida Chega na balada e arrasa na pista Chega na vaquejada e atiça o vaqueiro Só anda de raio, luta, sambarão, pajeiro E só bebe chandão E hoje para a novinha da bagaceira A novinha quer respeitar E vive rebolando na frente do paredão Novinha desembolada conquistou meu coração E só bebe chandão E hoje para a novinha da bagaceira A novinha quer respeitar E vive rebolando na frente do paredão Novinha desembolada conquistou meu coração Olha a novinha mimada, olha que puta trepida Chega na balada e arrasa na pista Chega na vaquejada e atiça o vaqueiro Só anda de raio, luta, sambarão, pajeiro E só bebe chandão E hoje para a novinha da bagaceira A novinha quer respeitar E vive rebolando na frente do paredão Novinha desembolada conquistou meu coração E só bebe chandão E hoje para a novinha da bagaceira Vai, vai, vai E vive rebolando na frente do paredão Novinha desembolada conquistou meu coração Chama, chama no piseiro É porrada lá, panta de média e não pega no fundo É nóis Diferenciada em cima da média da Bahia O Brasil Chama Vamos de repertório novo, Clebinho Alvinha mais gostoso Novinha mais gostoso Vem com o long boy E tô com saudade De beijar você toda e fazer o amor nível rádio Eu tô com saudade Eu aposto em você também tá Conheço de longe Conheço de longe esse olhar Conheço de longe esse olhar Conheço de longe esse olhar Mas eu não me importo em dizer O desejo que eu tô em você O meu colinho Que é tua sentada Então, você tá danada Então, você tá danada O meu colinho é tua sentada Então senta danada Então senta danada Eu tenho saudade De beijar você toda e fazer o amor nível mais Eu tô com saudade Eu aposto você também tá Conheço de longe esse olhar Mas eu não me importo em dizer O desejo que eu tô Canta aí, meu bem! O meu colinho é tua sentada Então senta danada Então senta danada O meu colinho é tua sentada Então senta danada Então senta danada O meu colinho é tua sentada Então senta danada Então senta danada Já não pisou Atualizou Chama, chama, chama Eu amo vaquejada Mas eu curto batidão No aboio do vaqueiro No grave do paredão No raço da boiada Eu mandei ligar o som No cavalo marimundo Naquele galopimão E naquele galopimão Segura um arco Bota de cor No aboio da boiada Nesse galopim gostoso Segura um arco E bota de cor No aboio da boiada Nesse galopim gostoso Meu marimundo Mas é inveja Cê gosta de vaquejada Os caras já estão tocando E aí estouro E a galera vai fazer o movimento Porque é facinho Voltou em cima do cavalo Segurou na rédea É só galopar Vem Bota de cor Naquele galopimão Bota de cor E naquele galopimão Galopimão É um bicho, hein É um sucesso do dongue Um abraço, busca, pé Rei de ouro, meu filho Tomara então pra maquinata Agora a maquinata Chama a maquinata Joga a dancinha E só bater E só vião Mas também só cantador Tá caindo o paredão Essa moda ao meu favor Segunda, quinta-feira Tá ligado, nós trabalha De sexta, domingo Nós saia na gandaia Vou ver pra cá Custinha, moda Fim de semana é curção E vou pegar minha botina Pegar o meu chapéu Ligar meu paredão E ela joga nos pião E ela joga, ela joga, ela joga E ela joga Ela empina o rabetão Ela joga, ela joga, ela joga nos pião E ela joga, ela joga E pina e vem, vem E pina, 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 pina o rabetão E pina, 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 pina o rabetão E solta esse solinho, que é pesadão, bora, magnata Vai, 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 vai E solta esse solinho, que é pesadão, bora, magnata Olha, fiquei com a novinha, aquilo não era normal Jogava bunda toda hora, quase que eu passo mal Mas com o vaqueiro é assim E a senhora nem beira, ela nem ligou pro luxo E levei ela pra cocheira E na cocheira ela jogava o rabetão E na cocheira ela jogava o rabetão E na cocheira ela jogava o rabetão Era surra de bunda, quase mata de tesão E vem jogando e vem jogando o rabetão E vem jogando e vem jogando o rabetão E vem jogando e vem jogando o rabetão Era surra de bunda, quase mata de tesão A metaleira vem aqui no rabetão Vai, vai, vai E tu pera, que pire Fiquei com a novinha, aquilo não era normal Jogava bunda toda hora, quase que eu passo mal Mas com o vaqueiro é assim E a senhora nem beira, ela nem ligou pro luxo E foi na cocheira mesmo E na cocheira ela jogava o rabetão E na cocheira ela jogava o rabetão E na cocheira ela jogava o rabetão Era surra de bunda, quase mata de tesão E vem jogando e vem jogando o rabetão E vem jogando e vem jogando o rabetão E vem jogando e vem jogando o rabetão Vamos de memes na internet, vem assim agora Eu tô com fome e quero merenda Eu tô com fome e quero merenda Vem! Pão com bosta dela Igual é nada Pão com bosta dela Vem, vem, vem Eu tô com fome e quero merenda Eu tô com fome e quero merenda Pão com bosta dela Igual é nada E pão com bosta dela Vai, vai Eu tô com fome e quero merenda Eu tô com fome e quero viver mais gostoso E me deixei, deixei